Aeeeeee É o, é o, é o, é o, é o DJ Mendes, porra É o brabo, é o brabo É o brabo, é o brabo Senta menina, encaixa na pica, vai É bola por cima, sei que tu é saca aí Você pode bem, deixa querendo mais Minha piroca e tua chota, tem história demais Senta Maria, vai Quebrou minha piroca e não dá mais pra consertar Quebrou minha piroca e não dá mais pra consertar Sou porra da alfa chota, sabe me fazer gozar Tenta Maria, vai Quebrou minha piroca e não dá mais pra consertar Quebrou minha piroca e não dá mais pra consertar Quebrou minha piroca e não dá mais pra consertar Quebrou minha piroca e não dá mais pra consertar Senta menina, encaixa na pica vai É bola por cima, sei que tu é saca aí Você pode bem, deixa querendo mais Minha piroca e não dá mais pra consertar Quebrou minha piroca e não dá mais pra consertar Quebrou minha piroca e não dá mais pra consertar Quebrou minha piroca e não dá mais pra consertar Quebrou minha piroca e não dá mais pra consertar Vem da Maria, vá Não, 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 DJ Mendes Vem da Maria, vá Vem da Maria, vá PENDA MARIA VAI PENDA MARIA VAI